E aí galera, beleza? Então galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como modificar um carro, fazer uma tunagem no carro aí usando Photoshop Então, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! E aí 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 E aí